O teu povo é, do Senhor, vivendo toda a que me é Vem, vem, o meu pastor, meu único amor Tarechages, meu pastor Tarechages, meu pastor Tarechages, meu pastor É, meu amigo Vasco Carino, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. É digitado no Vasco da Gama, hoje concluída a operação saída de Luca Coelhiano, a gente vai falar muito aí sobre essa situação. Certamente é a pior compra que o Vasco da Gama fez, e o Vasco vai perder dinheiro. A gente vai falar muito aqui sobre essa situação. Queremos abordar também a situação envolvendo Clássico, que amanhã não tem essa de pautinho que vai entrar em campo. É obrigação do Vasco, sim, ganhar o Flamengo. Após dois jogos físicos, o Vasco que não conseguiu aí êxito contra equipes aí pobres, como foi a Bambu, como foi a situação envolvendo também o jogo do Norte com a Sul. Vamos falar da Abicragem e o seguinte, vamos falar aqui sobre a situação de reforços aí que estão perto, próximos de chegar no Vasco da Gama. Isso mesmo. Eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora para o nosso vídeo. Pessoal, vamos começar aqui primeiro com esse assunto envolvendo o Luco Oleniano. O jogador é tão ruim, tão ruim, tão ruim, essa é a minha opinião, que nenhum clube da Argentina quis comprar. Lá onde ele demonstrou ter um bom futebol, ninguém quis comprar. Por exemplo, o River Plate, que era um dos clubes aí ditos, né, que queria, o atleta, o River Plate está pagando aí 12 bilhões de dólares no Rodrigo Vilar. Então não é porque os argentinos não têm dinheiro não, é porque ele não joga nada. E aí o que que acontece? O Oleniano deixa o Vasco da Gama, vai para o Cicinate, né, vai para o empréstimo que ninguém quis comprar. O único maluco de comprar no valor que foi comprado foi o Paulo Brax, foi aí o Joshua antes de comprar. E o cara vai com um passe fixado ali em 3 bilhões de dólares, certo? Se o Cicinate quiser comprar 3 bilhões de dólares, o Vasco que pagou 26 e pouco, você bota aí 3 vezes em 5, 15 bilhões de reais aí no passe fixado. Então, porra, uma compra muito ruim, uma compra muito pifo aí que foi feita. E outra coisa que eu quero dizer aqui, todas as compras que a 777 fez, a 777 só conseguiu vender um jogador. Um jogador. Sabe quem foi? Pedro Raul. O único. O restante, para ela fazer dinheiro, todos os atletas eram ativos do Vasco da Gama. Eram jogadores que a gente tinha aí na base, como era o caso do Ignaldo, como era o caso do PEC, como era o caso do Marvel. Então, é desse jeito aí. Contratam mal e muito mal. e fica aí de alerta, porque só quer ganhar dinheiro em cima, né? Para poder trazer reforços aí, de peso do clube de regatas Vasco da Gama. Certo? Para trazer reforços, verdadeiramente chega aqui e vista a camisa do Vasco e não essas apostas aí que a gente fica vendo aí. Jogador argentino que não justifica a contratação. Amanhã o Vasco pega o Flamengo. Não tem Chorolô, o Botafogo parece que acabou de ganhar a bola do Novo Boa Sul, do poderoso Novo Boa Sul. O Botafogo ganhou de 2 a 1, se não estiver danado. E uma pressão muito grande do Vasco da Gama. Porque se o Vasco não ganhar do Flamengo, a situação vai ficar muito difícil para o Vasco da Gama no campeonato da Lioca. Isso porque o Vasco ainda tem mais dois clássicos, Botafogo e Fluminense pela frente. Então, o Vasco é obrigado a vencer. O Vasco se colocou numa situação muito complexa. Amanhã é contra tudo e contra todos. Lá na Gávea é dado aí o favoritismo certo aí para a equipe do Flamengo. Chegou a hora do Vasco dizer para a torcida calar os críticos que não é esse time de baranga. E amanhã tem que jogar bola e vencer a porra desse jogo. Então, campeonato à parte. Então, colocar o Vasco da Gama numa situação muito delicada nesse campeonato carioca, certo? Onde o Vasco precisa vencer e vencer. Porque se o Vasco, gente, os dois últimos anos do Vasco da Gama no campeonato carioca foram piscos porque o Vasco não chegou à final. Certo? O Vasco ficou na semifinal para o maior rival. Se esse ano o Vasco conseguir bater o recorde aí de pior campanha e sair numa fase aí de que o Vasco vai nem chegar na semifinal, vai pegar muito mal, muito mal. Porque já é o segundo ano aí dessa safra no Vasco da Gama. E não conseguir chegar numa final de campeonato carioca é lamentável. Esse é o Vasco do Vasco e, ah, o carioca não vale nada, jogador não se motiva, jogador entra com medo, mimimi, conversa fiada, conversa do Boitatá. Obrigação não foi para isso que o Vasco da Gama aí se tornou safra. Bom, agora a gente fala aqui sobre a situação aí envolvendo reforços no Vasco da Gama. Tá? Porque a gente vai cobrar aqui no nosso canal, tá? Ainda mais depois dessa situação da saída do Oreliano, que não se faz futebol apostando, se faz futebol você trazendo um jogador que venha resolver problemas, tenha currículo, né? Então, o que acontece? O Luciano Rodrigues, Lúcio Rodrigues, tá aí dando soco, agora é empresariado pelo mesmo empresário, a mesma agência do jogador João Vida. Eu quero saber o seguinte, cadê os 135 milhões de reais? Certo? Cadê jogador de impacto? Cadê jogador de peso? Pro Vasco da Gama. Ah, Lúcio Rodrigues, mas o Vasco vai trazer o Alisson. Meu amiguinho, vou falar uma coisa aqui com todo o respeito. Com todo o respeito. Esse jogador, o Vasco poderia ter contratado quando era clube associativo. a gente quer tomar conhecimento aonde que foram parar as outras negociações que tinham um impulso aí com a ravena, certo? Com possibilidade de camisa 10. É essa a situação. Então, uma situação que deixa a gente muito chateado do que a gente está vendo aí. Está devagar, quase parando esse processo de contratação, tá? Hoje já é dia 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro. Daqui a pouco vai faltar menos de um mês. A janela fecha no dia 7. E a gente precisa de dois ponteiros. E outra coisa, é uma vergonha, a gente falando aqui de reforço, é uma vergonha, tá? Vergonha com V maiúsculo. O Vasco não ter conseguido colocar o Adson à disposição do treinador para essa partida. O jogador foi apresentado no dia 18 de janeiro. Amanhã é dia 4, gente. Amanhã é dia 4. Quase um mês o Vasco não consegue inscrever um jogador. Previsão é até terça-feira para que os demais, né? Adson, Galdames, também o Keire e o Vitor Luiz possam aí serem inscritos aí no PIT. Perfeito? Essas são as notícias do Vasco da Gama. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!